Do primeiro salto da Jade Barbosa, mandou bem, mandou bem demais. Falta o Arthur Mariano, já disse que a prova tinha acabado, o saldo masculino não acabou não. Falta o Arthur Mariano, daqui a pouco a gente dá os resultados finais. Faltava só o líder das classificatórias, aí um duplo twist carpado. Todo mundo executando esse elemento. Aí mesma acrobacia dos nascos do anterior, dupla pirueta imenso e hilo de um mortal pra frente. Aí o momento em que executa a acrobacia em lateral. Detalhe, Cristo invertido. A cabeça muito próxima ao chão, então significa que o elemento foi bem executado. Agora sim, outro elemento a lateral, vai pra mais uma sequência em pirueta e meia seguida de um mortal com meia-volta. Sofreu um erro aí, mas conseguiu consertar. Ele dá uma parada ali pra pensar um pouco. E sai também, tripa pirueta. Sai satisfeito, a prova um pouco pior do que ele executou no primeiro dia de qualificatória. Mas acredito que também tá na briga por medalhas. Aí o Pinheiros, que tá com o líder até agora, que é o Renato. Aí o Arthur Mariano, ele competiu com uma luxação no dedo, né? Então a gente tava ali conversando. E aí, Mariano, como é que vai ser? Ele falou, vou competir assim mesmo. E André, desculpa, 14h65, assume a liderança o Ângelo Assurção do Pinheiros. A ordem de entrada pra cada final por aparelhos é invertida, quer dizer, os melhores ficam por último. Ele assume a liderança, só falta a gente confirmar a nota do Arthur Mariano. Daqui a pouco a gente vai confirmar a nota pelo jeito que tá pintando o título brasileiro no salto. Para já de Barbosa.